O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Na casa de vovô, só nasceu de mantelado Chega fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra dos latinhos E fica na calçada, só cantando assim O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Cabaré que eu não mando eu fecho Mulher com briscura eu dei Vem com a Luan, piseiro do barão Aladrão E aí com dois, pode ser Na casa de vovô, só nasceu de mantelado Chega fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra dos latinhos E fica na calçada, só cantando assim O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Calma, vovó, vamos ali no desmantelo Amanhã o Cedinho, nós estamos de volta Vem com o Luan, dizer que o barão E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já, Godó Explode Funk Tudo em um só canal